São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel, livrai-nos do mal São Miguel, livrai-nos de todo mal São Miguel, arcanjo Bem-vindo, nós estamos no nosso 29º dia da quaresma de São Miguel, arcanjo Que bom que você está conosco Nós vamos agora acender a nossa vela para nós iniciarmos essa nossa quaresma Vivendo com esta alegria, porque nós já estamos no 29º dia Olha que glória, que graça podemos estar vivendo esses dias Aprendendo com São Miguel, arcanjo Confiando em São Miguel, arcanjo E sendo cada dia mais fortalecido pela graça de Deus Através da intercessão de São Miguel, arcanjo Aqui está o nosso altar, o nosso singelo altar Enquanto eu acendo a vela, compartilhe esse link Que convide mais pessoas para hoje viver o 29º dia da quaresma de São Miguel, arcanjo Enquanto isso, vamos cantando São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel, livrai-nos do mal São Miguel, arcanjo, revendei-nos do mal São Miguel, livrai-nos do mal entrar noite adentro, madrugada adentro, até o raiar do dia. Será uma bênção viver essa madrugada diferente, na presença de Nossa Senhora da Primavera. Você é o nosso convidado. Venha, traga sua família, venha viver uma madrugada diferente, não é isso, meu bem? Venha, será uma madrugada, um dia estaremos juntos, pela graça do Senhor, comemorando para nós, renascidos em Pentecostes, um dia muito festivo. Juntamente na semana em que fizemos 15 anos de comunidade, agora nós vamos comemorar essa Vigília em honra à Nossa Senhora da Primavera. Você é nosso convidado. Você aqui de Brasília, venha estar conosco. E você que não é de Brasília, esteja nos acompanhando. Será transmitida toda essa Vigília. E que você ore conosco por essa chegada dessa Primavera, que Nossa Senhora da Primavera, desde já, já venha intercedendo por uma mudança em nossas vidas. Assim como a Primavera chega na natureza, que sejamos transformados através da sua intercessão. E é daqui a pouquinho, às 22 horas, você já pode acompanhar. A partir das 21 horas, já pode ficar aí ligadinho, porque você vai também receber todas as graças do Senhor. Mas é como o Ender disse, se você tiver oportunidade, venha, venha para cá, venha para esse jardim, venha viver esta madrugada diferente. Vai estar aqui com a gente, Irmã Zélia, não é isso, Ender? Padre Márcio Anastácio, Irmã Zélia, todo o Ministério de Música, pregação, louvor. Gente, vai ser bom demais. Então, não deixe de vir. E você que não pode, acompanhe aí pela nossa Central de Comunicação. Mas hoje, no nosso 29º dia, vamos dar início com muita alegria, porque nós temos a certeza que São Miguel Arcanjo está nos protegendo, está combatendo conosco todas as nossas batalhas. com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordena-lhes, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus Tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porto estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, aralto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incubiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Vamos iniciar o nosso rosário de São Miguel, arcanjo Coloque aí no chat o seu pedido As tuas orações Hoje você está intercedendo por alguém Acredite na tua intercessão Mesmo que essa pessoa não saiba que você está hoje orando por ela Mas saiba que a graça do Senhor irá alcançá-la Então neste rosário de São Miguel, arcanjo Se coloque na presença de Deus E pedindo a intercessão de São Miguel Acredite Confie Aqui eu quero colocar todos os servos Que estão envolvidos nesta vigília de Nossa Senhora da Primavera Para que São Miguel, arcanjo, proteja Para que São Miguel, arcanjo, vá à frente Com esta proteção celestial Coloco também toda a nossa comunidade Como desde o primeiro dia Esta intenção para os 40 dias da quaresma A minha é pela comunidade, pelo Padre Moacir A sua, qual é? A presente também E a sua de hoje A sua intenção particular Nesse 29º dia E vamos juntos Com muita fé Com muita confiança Na certeza Que nós estamos trilhando O caminho do Senhor Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Primeira saudação Nós vamos saudar o primeiro coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos Serafins Que o Senhor nos torne ardentes de caridade Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Segunda saudação Saudamos o segundo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos querubins Que o Senhor nos conceda a graça de vencermos todas as tentações E empenharmo-nos na vida cristã, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora em sempre, amém Terceira saudação, nós saudamos o terceiro coro dos anjos E pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos tronos Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos a verdadeira humildade, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Quem como Deus, ninguém como Deus Ninguém como Deus, quem como Deus Ninguém como Deus, ninguém como Deus Cante isso para a situação que você vive hoje Mostra para esta situação Ninguém como Deus Que ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus E é Deus que te protege É Deus que te guarda, que te guia É Deus Siga confiante em Deus Na quarta saudação, nós vamos saudar o quarto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das dominações Que o Senhor nos conceda a graça de descobrirmos o sentido da vida E educar os nossos instintos, amém Pai nosso Nesse quarto mistério também gostaria de oferecer Pela nossa fé Assim como os anjos vêm intercedendo Para que possamos aprender A ser conduzido pelo Senhor e por este Espírito Santo Nesse dia de Nossa Senhora da Primavera Que possamos também clamar Por essa mudança de vida Nós Que desejemos em nossos corações Essa mudança Que não fique apenas em nossas palavras Em nosso sentimento Mas que possamos fazer Da nossa vida Uma evangelização E que a partir de hoje Dessa chegada da nova primavera Com a Nossa Senhora Possamos realmente Dar esse passo No sentido de mudança de vida Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quinta saudação Saudamos o quinto coro Dos anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do coro das potestades Que o Senhor Nos proteja Contra todo o mal Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Sexta saudação, nós saudamos o sexto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das virtudes Que o Senhor nos anime com seu santo espírito, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Sétima saudação, nós saudamos o sétimo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos principados Que o Senhor nos ensine a conhecer a sua vontade E a cumpri-la de coração sincero, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oitava saudação, nós saudamos o oitavo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos arcanjos Que o Senhor nos conceda o dom da fidelidade à fé cristã E a perseverança até o fim, amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém E nesta nona saudação, nós saudamos o nosso nome Amém E nesta nona saudação, eu quero rezá-la Pela irmã Zélia, que vai estar aqui conosco Que o Espírito Santo de Deus a conduza Que todas as palavras proferidas pela boca da irmã Zélia Que seja para o nosso bem Que seja a boca de Deus através dela Com muita fé, rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Vamos rezar um Pai Nosso A São Miguel Arcanjo Pai Nosso, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai Nosso a São Gabriel Pai Nosso, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A São Rafael Pai Nosso, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ao nosso anjo da guarda Pai Nosso, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São Miguel Rogai por nós São Gabriel Rogai por nós São Rafael Rogai por nós Santo anjo da guarda Rogai por nós Oremos São Miguel Chefe e príncipe dos exércitos celestes Vencedor dos espíritos rebeldes Nosso guia Dignai-vos Livrai-nos de todos os males abertos ou ocultos Físicos ou espirituais De qualquer origem e poder E fazei que consigamos viver fielmente a palavra do Senhor E servi-lo de coração sincero e feliz Rogai por nós São Miguel Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Quem como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Consagração a São Miguel Príncipe nobilíssimo da hierarquia angélica Valoroso guerreiro do Altíssimo Amante zeloso da glória do Senhor Terror dos anjos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos Ofereço-me todo a vós Dou-me e dedico-me E coloco todo o meu ser Todos os meus interesses Minha casa, família E quanto possuo Sob a vossa proteção É pequena a oferta da minha servitude Não sendo eu senão um miserável pecador Mais grande é o afeto de meu coração Lembrai-vos de que de hoje em diante Estou sob o vosso patrocínio E vos deveis em toda a minha vida Assistir-me Procurar-me o perdão Dos meus muitos pecados Alcançar-me A graça de amar de todo o coração Ao meu Deus Ao meu amado Salvador Jesus A minha doce Mãe Maria E ainda Conseguir-me o que for necessário Para chegar à coroa da glória Defendei-me sempre dos inimigos da minha alma Especialmente no último momento da minha vida Vinde então Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me no último combate E com a vossa arma poderosa Atirai para longe de mim No abismo do inferno Aquele anjo prevaricador e soberbo Que prostrastes um dia num combate no céu Amém Rogai por nós O bem-aventurado São Miguel Príncipe da igreja Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Oração final Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Esse foi o nosso 29º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo Amanhã é domingo, dia do Senhor Vá à Santa Missa Não deixe de participar da Santa Missa E segunda-feira a gente volta às 5 horas da tarde 17 horas É o nosso compromisso com você E é o seu conosco Com a comunidade Renascidos em Pentecostes De segunda a sábado A quaresma vai ao ar às 17 horas Então até segunda Mas lembre-se que daqui a pouquinho A Virgília em Honra à Nossa Senhora da Primavera Se você tiver oportunidade Venha Não deixe esta graça passar Mas pelo canal da nossa comunidade Você pode também assistir Do início ao fim Muito obrigada Que nós possamos ter um fim de semana Abençoado e cheio de paz Até segunda-feira Fique com Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Obrigada você que colocou o seu pedido de oração pelo chat Vamos orar junto por esta sua intenção Obrigada Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Tchau.